Só aqui ó, Ana Alexa, é essa mesmo, a mais linda maromba, e olha esse corpo gente, sensacional, temos também muita animação aqui com as meninas dançando, parando, santo amaro como sempre né, animação, looks impertivos, promoção, é só aqui né, canto triste, venha já pra cá A loja mais animada em Santa Mara, em moda fitness canto fit, olha só, temos a Arlequina presente, temos também aqui a nossa amiga, animada Academia Panobianco sempre presente na animação, estamos aqui ó, no Outubro Rosa